Eu sou Fabi Ribeiro com notícias da música direto nos estúdios da Jovem Pan. Se liga aí! Último álbum da banda Florence and Machine foi lançado em junho do ano passado. Agora o grupo liberou duas músicas inéditas que você pode, inclusive, ouvir no site da Jovem Pan. Então acessa lá. As músicas estão na íntegra. Agora será que vem trabalho novo pra 2019? A cantora é incrível, a mulher mais maravilhosa da música. Uma das, né, na verdade, que tem Cláudia Leite, tem Karol Conká, tem outras tantas que também são maravilhosas. Enfim, vou falar da Isa, cantora que participou do Grammy Latino no ano passado. Começou 2019 fazendo parceria com Caetano Veloso na releitura de Divino Maravilhoso e teve CD Dona de Mim lançado. O ano passado, várias vezes indicado como o melhor disco. Agora aparece como uma das cinco talentosas da América Latina pra ficar de olho em 2019. A lista é da Billboard e está disponível no site da Jovem Pan. E aí eu te pergunto pra você, qual artista que deveríamos ficar de olho em 2019? Comenta aqui pra gente saber a sua opinião que é muito importante pra gente. E aí, gostou? Então curta os vídeos da Pan no YouTube, ative o sininho pra você receber as notificações. Siga o canal que tá bem legal, assim você interage mais com a gente. Fica por dentro de tudo que tá rolando no mundo da música. Até mais, tchau!